Alô, galera do segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Olha só, gente, nós chegamos então à última aula desse bloco, dessa sequência didática. O nome da sequência didática é a dinâmica atmosférica, a diversidade climática e os impactos associados. Nós fizemos quatro encontros para tratar dessa sequência didática. No primeiro encontro, nós fizemos um encontro mais conceitual, falando das camadas da atmosfera. Tratamos da diferença entre clima e tempo e discutimos algumas coisas muito brevemente sobre elementos e fatores do clima, mas ampassando. Na segunda aula, nós caracterizamos os elementos... Na primeira aula, nós caracterizamos os elementos do clima. Na segunda aula, caracterizamos os fatores do clima. E na terceira aula, falamos, foi a última, tratamos de climas do Brasil a partir da análise de climogramas. Acho que está bem fechadinho esse assunto, é um assunto que aparece com frequência na prova da SPSEX e que merece nossa atenção. Esse último encontro nosso, vocês estão vendo aqui os objetos de conhecimento, não é? O que é que nós vamos falar hoje? Vamos ver aqui. A dinâmica da atmosfera, composição, estrutura, estratificação e circulação geral. E isso nós já vimos, não é? Na primeira e segunda aula. Esse número dois, nós vamos falar hoje. As principais anomalias atmosféricas. É o ninho, laninha, buraco na camada de ozônio e aquecimento global. Vamos tratar desses quatro e vamos, se tiver tempo, vamos ter tempo. Vamos comentar um pouco mais ainda sobre alguns problemas ambientais urbanos derivados de alterações climáticas. elementos e fatores do clima já estudamos, as relações possíveis entre elementos e fatores do clima, também já vimos para o caso brasileiro específico, os tipos climáticos, os tipos climáticos brasileiros e os fatores climáticos determinantes, vimos isso na última aula, e as principais consequências das ações humanas sobre os diferentes tipos climáticos. Isso, de alguma forma, vamos tratar nessa aula de hoje. Então, o foco da aula de hoje, para fechar esse bloco importante de assuntos, o foco é problemas socioambientais relacionados ao clima. Beleza? Aula de 30 minutos. Aqui está a orientação, estudo pelo livro 2, capítulo 16, também pelo suplemento de revisão, tema 14. Durante as quatro aulas, essa foi a orientação de estudo para essa sequência didática, não é? O que merece, evidentemente, a sua atenção. Olha só. Eu pensei em relacionar aqui os principais problemas ambientais do nosso tempo, não é? Percebam que os que estão relacionados aqui aparecem naquela introdução. Aquecimento global, quebra da camada de ozônio, perda de biodiversidade, desertificação, morte de solo, poluição de recursos hídricos, poluições urbanas diversas, né? Visual, sonora, alimentícia. A produção de lixo, especialmente os exíduos sólidos, né? Mas não unicamente fruto de uma sociedade que induz o consumo em larga escala. As repercussões disso é você gerar, se você consome mais, você gera mais exíduos, né? Chuvas ácidas, inversão térmica, ilhas de calor. Esses são problemas tipicamente das cidades, problemas vinculados ao clima, além de ocupações subnormais. E a essas ocupações subnormais, que aqui no Brasil tem vários nomes, né? Cortiço, favela, palafitas, guetos, muitas vezes. A essas ocupações subnormais estão associados diversos problemas ambientais. A chuva é a mesma na cidade, só que dinheiro compra conforto ambiental, né? E o inverso é verdadeiro. Recentemente tivemos mais uma notícia de um trágico terremoto no Haiti. Um terremoto que combinou alguns fatores terríveis. O hipocentro muito próximo do epicentro, próximo a uma área povoada, e uma área povoada muito pobre. Além disso tudo, foi de uma alta intensidade na escala rígida. Então, toda combinação para uma efetiva catástrofe, né? É claro, se um terremoto nessas mesmas condições acontece em uma área mais rica, melhor estruturada, no Japão acontece muitos tremores, né? Certamente os impactos serão menores, pela melhor condição socioeconômica, de manter, inclusive, as infraestruturas preparadas para isso. Diferente do Haiti. Então, essa mesma leitura podemos fazer em relação às enchentes, desabamentos, problemas socioambientais, como falta de saneamento, inaccesso à saúde, lazer, educação, alimentação, que tocam diferentemente os diferentes espaços na cidade. Fazendo uma analogia com outro elemento da nossa contemporaneidade, a pandemia do Covid atingiu a todos, né? E claro que a pessoa que se acomete do vírus está sujeita a complicações. Mas é claro que para a população mais pobre, que vive em áreas mais aglomeradas, unidades de moradia, né? Casas, às vezes, com mais de uma família morando na mesma casa, sem espaços de isolamento, sem recursos, muitas vezes, para comprar luva, máscara, álcool em gel, tendo que sair para trabalhar, pegar transportes públicos. Ou seja, e se pegar o vírus com menos condições de receber um tratamento rápido e adequado. Ou seja, esse cenário todo reflete mais uma vez o que eu quero dizer. O problema é de todos, mas atinge mais fortemente determinados grupos dentro da cidade, né? Isso vale, de uma forma geral, para os problemas ambientais, né? Que é o que nós vamos tratar aqui. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos conversar primeiro sobre a quebra da camada de ozônio. Essa imagem aqui eu já até trabalhei com vocês anteriormente, né? Essa imagem mostra as camadas da atmosfera, que é a troposfera, que eu chamei muito a atenção, a importância da troposfera, por ser a camada que tem maior quantidade de gases, né? Mais próximo da superfície terrestre, grande quantidade de oxigênio, né? E é onde você tem fundamentalmente a vida e os eventos meteorológicos predominantemente acontecem na troposfera. A camada que nos interessa hoje é a estratosfera. Sobre a estratosfera, eu quero chamar a atenção, cadê, 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 cadê? Estratosfera, a cerca de 22 quilômetros de altura, concentra-se o gás ozônio. Aqui ele está falando que o gás ozônio filtra a radiação ultravioleta do Sol. Depois ele fala que esse gás vai absorver parte da radiação e vai ser importante para manter um maior aquecimento. Vocês veem que aqui, na alta estratosfera, volta a ter um certo aquecimento do ar, né? Por conta do carbono, do ozônio. Mas honestamente não é isso que mais me importa agora. O ozônio, o gás ozônio, não é um gás responsável pelo aquecimento global. São dois problemas diferentes e essa é a primeira informação que eu quero que vocês guardem. Um problema ambiental é a quebra da camada de ozônio. O outro problema ambiental é o aquecimento global que nós vamos ver adiante, tá bem? Por que que a quebra da camada de ozônio é um problema ambiental? Então vamos lá. O ozônio, como vocês estão vendo aqui, é um gás, né? É o O3, que se concentra na alta estratosfera desde a formação da atmosfera primitiva. Lá, cerca de 3 bilhões e alto de anos, né? Em períodos pré-cambrianos. Na formação da estrutura da Terra, quando se formou a atmosfera primitiva, essa camada de ozônio, ela é responsável pela filtração de gases, de extensões dos raios solares que são nocivos à vida na Terra. E o que se descobriu no final do século XX foi que estava tendo um buraco, estava aparecendo um buraco na camada de ozônio. Algo estava destruindo o ozônio. O que foi que estava destruindo o ozônio? Um gás criado artificialmente pela indústria no início do século XX, o CFC. O CFC, o clorofluor carbono, foi criado pela indústria no início do século XX, que é um gás estável na baixa troposfera. E a combinação de clorofluor carbono é um gás estável muito útil para aerosóis, para motores diversos, como motores de ar-condicionado, por exemplo, né? Produção de isopores e por aí vai. E esse gás, ele é inofensivo ao homem aqui na troposfera, né? Então, muito útil e usamos enlouquecidamente ao longo do século XX. Só que com as imagens de satélite do final do século XX, nós observamos que cá em cima, na alta estratosfera, a cerca de 22 quilômetros de altitude, a camada de ozônio estava se desfazendo exatamente por conta de uma combinação química com o clorofluor carbono. O clorofluor carbono, que é inofensivo ao homem na baixa troposfera, no movimento espiral, quando chega e encontra o ozônio na alta estratosfera, ele estava combinando em cadeia e quebrando a camada de ozônio. Houve uma reação, é importante que vocês saibam disso, né? Então, na década de 80, dois eventos, os dois aconteceram, um aconteceu em Viena, o outro em Quebec, um em Viena na Alcha, outro em Quebec, Montreal, e ficou decidido pela eliminação do uso do CFC. Primeiro, nos países centrais, a previsão, e de fato aconteceu, era até a primeira década do século XXI, e nos países periféricos, agora, na segunda década do século XXI, a eliminação do uso do CFC. O fato é que, imagens recentes mostram que, no tempo da natureza, a camada de ozônio está lentamente se reconstituindo. É claro que o tempo da natureza não é o tempo social, não vai ser tão rapidamente quanto nós degradamos, mas já há um lento processo de recuperação. Professor, por que isso é um problema ambiental, exatamente? É um problema ambiental por esse motivo que eu te falei. A camada de ozônio nos protege de algumas extensões. Não é que entre mais sol ou menos sol, não. Algumas extensões dos raios solares, que são nocivas, estavam entrando, causando displasias cutâneas, cânceres de pele, cataratas, e eliminando vida em alguma escala, efetivamente, tá certo? Então, esse é um problema ambiental importante, porque foi produzido efetivamente pela ação antrópica, comprovadamente, e o próprio homem que produziu o problema não está tentando remediá-lo. Então, é um problema ambiental, socioambiental, vinculado ao clima e que é exemplar tanto na produção de origem antrópica como na tentativa de resolução. Deixa eu apagar isso daqui para nós avançarmos. Então, vamos lá. O outro problema, esse certamente é o mais comentado, que aparece com mais frequência nos concursos, não é? É o problema do aquecimento global. Presta atenção, por favor. O problema ambiental é o aquecimento global, não é o efeito estufa. Galera, efeito estufa é um fenômeno natural, fundamental à vida da Terra. Assim como a camada de ozônio, o efeito estufa é um fenômeno natural, fundamental à vida na Terra. Percebam vocês aqui que até o número 5, o que ele está falando é do efeito estufa. O Sol emite sua energia pelo espaço na forma de luz visível, radiação ultravioleta e infravermelha. 2. Quando os raios do Sol chegam na Terra, cerca de 30% da energia luminosa volta para o espaço. Aqui, 30% voltando. Refletida por poeira e nuvem na atmosfera e por reflexos naturais na superfície, como áreas cobertas de neve e gelo. 3. O ar, terras e águas absorvem cerca de 70% da radiação solar. O nome disso aqui é albedo. Guarda essa palavra que já caiu na prova da SPSEX. É a capacidade de absorção. Eu até comentei isso aqui quando nós vimos a aula sobre elementos do clima. que cada superfície da Terra tem diferenciada. Então, a luz solar chega, a luminosidade chega. Quando toca a superfície, ela se transforma em calor. Aqui está o número 4. Aquecida, a superfície emite o calor na forma de radiação infravermelha. Ou seja, o calor que você sente não vem de cima. É refletido. É o calor refletido. Esse calor refletido, presta atenção que aqui está a chave do efeito estufa, que é natural. Um pouco da radiação térmica da Terra, o calor refletido, vai para o espaço. Está indo. Mas a maior parte é retida na atmosfera, absorvida por vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa. Essa manutenção do calor, e por isso o efeito estufa. Você já viu estufa? Certamente já viu. Quem é de Curitiba, quem já visitou Curitiba, sabe. Lá no Jardim Botânico de Curitiba, o principal atrativo é uma estufa, uma casa de vidro. O sol entra e o calor fica aprisionado. Ah, nunca fui a Curitiba, nunca vi. Você já experimentou uma situação parecida no carro. Se você deixa um carro estacionado no sol, quando você entra, está muito quente lá dentro. Por quê? O sol entra e o calor ficou retido no carro fechado. É a mesma lógica do efeito estufa da Terra. Está certo? Isso é fundamental para você ter uma temperatura média que permita a vida no planeta. Então, o efeito estufa não é problema ambiental. Olha, professor, e onde é que está o problema? O problema está aqui, no 6 e 7. Não é? O 6 não. O 6 está falando do efeito estufa ainda. Presta atenção. Se não fosse o calor retido pelo efeito estufa, o planeta congelaria uma temperatura média de 17 graus Celsius negativo. Então, até o 6 aqui é o efeito estufa, que é natural e é fundamental à vida do planeta. O problema está aqui no 7. Acredite-se que a sociedade industrial, como está posto aqui nesse gráfico, percebam vocês que a partir da 2ª Revolução Industrial, especialmente, aumentou muito a queima de combustíveis fósseis, dos usos dos recursos naturais e dos combustíveis fósseis, especialmente carvão e petróleo, lançando uma quantidade inacreditável de derivados de carbono na atmosfera. Esses são os chamados gases estufa, gases que retém a temperatura. Estão aqui, ó, dióxido de carbono e outros, né? Monóxido de carbono, metano, o próprio vapor d'água. Esses são gases que retém a temperatura. E aí está o problema ambiental. Acredita-se, eu vou falar por que eu tenho insistido nesse acredita-se, que a sociedade, ou seja, a ação antrópica, aumentou exponencialmente, como esse gráfico mostra, é assustador aqui, a quantidade desses gases estufa na atmosfera, e que isso estaria fazendo a Terra reter mais calor do que o habitual, e a temperatura média do planeta, isso aí já é comprovado, está aumentando no ritmo muito mais acelerado do que aconteceria se seguissem os parâmetros do tempo geológico. Aqui está posto o número 7, né? Segundo o IPCC, os milhões de toneladas de carbono jogadas pela ação humana na atmosfera ampliam, essa palavra é uma palavra-chave, esse é o entendimento fundamental, que é a ideia da ampliação do efeito estufa, causando o aquecimento global. Então, o problema é o aquecimento global, ou seja, a ampliação de um fenômeno natural. Superdimensionamos o efeito estufa, aumentamos a temperatura média do planeta para índices muito elevados, e isso repercute em uma série de problemas. Quais os problemas? Derretimento da neve, aumento do nível dos oceanos, eliminação de diversos biomas e diversas alterações climáticas decorrentes. A gente tem visto isso aí. Aumento da temperatura média, por exemplo, aumenta a maior quantidade de vapor, desculpe, aumenta a quantidade de vapor d'água por conta da evapotranspiração dos oceanos. Então, aumenta o número de furacões, por exemplo, os eventos meteorológicos se tornam mais agressivos. A seca mais seca, o inverno mais frio, o verão mais quente. Nós temos experimentado isso mundo afora. Há uma série de tentativas de minimizar isso. A mais importante, a mais conhecida, as duas mais, foram os tratados e protocolos de Kyoto e depois a COP21 de Paris, em 2015, que estabeleceu um parâmetro. O parâmetro é o seguinte. Nós já estamos com a temperatura acima de um grau Celsius desde o início da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial. Cerca de 150 anos. O parâmetro é não deixar que essa temperatura passe de 1.5 até metade do século XXI. Acredita-se que não dá para reverter o aquecimento global nesse momento. Não é essa, nem é essa a meta. A meta é não deixar que ele se torne ainda mais agressivo e catastrófico, não é? Sobre o risco efetivo de enormes perdas de vida, perdas populacionais. Acredita-se que essa alteração climática possa trazer consigo uma série de efeitos, inclusive, a propagação de vírus. Se isso for verdade, novas pandemias estariam previstas diante desse quadro de alteração climática para o futuro breve. Isso é lamentável, muito triste, muito chocante, mas é uma possibilidade efetiva. Vocês ouviram o que eu falei aqui? Acreditam, não é? Por que isso? Presta atenção. Segundo os cientistas que defendem o aquecimento global, são jogados pela ação humana na atmosfera milhões de toneladas de carbono. Ao aumentar a concentração desses e outros gás, o homem amplia o efeito estufa, provocando o aquecimento do planeta. Perceberam o que ele falou aqui? Segundo os cientistas que defendem, por quê? Um número minoritário de cientistas dizem que nós não temos ainda como comprovar isso, por quê? Em períodos geológicos mais recuados, no tempo geológico, não havia nem mesmo humanidade no planeta, a Terra já viveu temperaturas médias mais altas, por conta de eventos vinculados a própria dinâmica do planeta, como gases vulcânicos e por aí vai, que alteraram a composição da atmosfera. Então, há um pequeno número de cientistas que fazem essa ressalva. O que se defende e que é praticamente consensual é que, de fato, a sociedade industrial lançou uma quantidade absurda de derivados de carbono na atmosfera e que o gás carbono retém temperatura. Então, esses são indícios mais do que, além do aumento da temperatura do planeta, mais do que seguros de que o aquecimento global é, lamentavelmente, uma realidade. Vamos adiante por conta do nosso tempo? Aqui você tem do teu livro, né? Grande parte da comunidade científica estima que vivemos no período de aquecimento global provocado pela ação humana. Beleza. Registros do IPCC indicam que houve uma alteração no ritmo de elevação da temperatura média da Terra nos últimos 150 anos, ou seja, após a revolução industrial, especialmente a segunda. Portanto, o ritmo de aquecimento tem sido rápido e intenso. O quadro demonstra que parte da sociedade se apropria dos recursos naturais aparentemente sem se preocupar com gerações futuras. A utilização desses recursos está poluindo o planeta e gerando graves problemas ambientais como os que eu comentei aqui. Aqui tem outro vai lá no tempo geológico, né? Falando das eras glaciais, períodos de maior e menor aquecimento, mas chega ao momento atual quando a concentração, olha só a concentração de carbono, como tem um crescimento exponencial e nos leva a esse aumento médio da temperatura do planeta. Beleza? uma das formas de você minimizar o problema é plantando, replantando, preservando as florestas, porque as florestas retém o carbono, não é? então notícias sobre devastação de florestas, de biomas, não estou falando só de grandes florestas, não, o próprio cerrado, né? São notícias preocupantes, porque, no final das contas, acrescem ao problema do aquecimento global. Por exemplo, o Brasil não é o país mais industrializado do mundo, não é o maior contribuinte dos chamados gases de estufa, países com grande industrialização, como, por exemplo, os Estados Unidos, a China, são grandes poluidores, né? por conta da queima de carvão, de petróleo. O Brasil, a principal contribuição do Brasil, contribuição negativa nesse sentido, para o aquecimento global, se dá exatamente na mudança de uso do terreno, né? Quando você elimina a vegetação original, especialmente a partir de queimadas, porque a queima de madeira libera também derivados do carbono, para produzir, por exemplo, pastagens ou monocultura, que têm um impacto positivo bem menor do que uma floresta, evidentemente, na captura de carbono. Beleza? Galera, chegando no final da aula, eu preciso falar para vocês de outro problema, que já está posto aqui, não é? O El Ninho e a sua companheira, a Laninha. Vivemos, inclusive, esse ano, é o ano de Laninha, esse ano de 2021, não é? o seu nome científico, El Ninho, oscilação sul, mais conhecido com os nomes de El Ninho e Laninha, que identificam partes opostas do mesmo fenômeno climático, não é? O El Ninho é a etapa do aumento de temperatura e já está a definição aqui, Laninha é a etapa das temperaturas mais baixas. Eu vou explicar para vocês o que ocorre e depois eu deixo esse gráfico para quem quiser dar uma olhadinha, tentar fazer a leitura e confirmar as coisas que eu falei, não é? O El Ninho acontece vinculado a uma corrente marítima. Deixa eu ver se eu consigo aqui o pincel para que eu possa mostrar para vocês. Tem uma corrente marítima que margeia a Antártida e sobe na costa da América do Sul. É a corrente de Humboldt ou corrente do Peru. Então, corrente de... Fiz errado. Ou do Peru. O nome corrente do Peru é porque ela acontece exatamente na costa do Peru. Ela finaliza na costa do Peru. É uma corrente marítima fria, está margeando as altas latitudes aqui Antártidas e quando chega aqui na costa do Peru que encontra águas quentes acontece o fenômeno da ressurgência. Eu já falei sobre isso. A troca de temperaturas de águas quentes com águas frias. É uma situação muito, muito, adequada ao aparecimento de peixes. Não é à toa que o Peru está entre os maiores países pesqueiros do mundo. O que acontece? Antes da sociedade industrial, epa, 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 epa. Então, eu posso dizer, professor, que o el ninho não é causado pelo homem? Pode. Pode falar, sim. O aquecimento global e a quebra da camada de ozônio são derivados da ação atrópica. O el ninho, não. O el ninho acontece quando o impacto do homem no planeta era pequeníssimo, antes das revoluções industriais, já tinha sido mapeado. O fato é que os efeitos do el ninho ganham uma dimensão maior a partir do aquecimento global. Aí são outros 500, é outra história. mas o el ninho em si não se sabe exatamente por que que ele acontece, nem se sabe exatamente de quanto em quanto tempo ele vai acontecer. O que é que se sabe? Ele vai acontecer, ele é regular, ele vai e volta, né? E sabe-se o que é? É um aquecimento dessas águas da corrente de rumo. Essas águas que deveriam ser frias e encontrar águas quentes aqui dentro de uma normalidade climática, de tempos em tempos, pode ser de dois em dois anos, de sete em sete anos, enfim, ela sofre um aquecimento anormal. Você vai ouvir sempre essa palavra, aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul. Isso faz com que haja alteração na circulação. Vocês viram que as correntes marítimas são fatores do clima, não é isso? Nós já estudamos. Então, a alteração nessa corrente marítima impacta na circulação atmosférica, como vocês podem ver nesse esquema aqui embaixo, do Pacífico e interfere em todo o globo. Todos os continentes do planeta sofrem os efeitos do El Nino e da Lanina. Está bem? No Brasil, professor, quais são os efeitos? No Brasil, você tem duas regiões que sofrem de forma mais contundente os efeitos do El Nino. a região Nordeste que já tem a marca da seca. Não é isso do polígono da seca. Nos anos do El Nino, a seca fica ainda mais severa. Secas ainda mais intensas. Então, as piores secas na história do Nordeste foram nos anos do El Nino. e o Sul do Brasil. Sudeste e Sul que nos anos do El Nino tem chuvas ainda mais intensas, enxurradas, alagamentos. Então, perceba, isso você precisa saber. Quando acontece o El Nino, secas mais intensas do Nordeste, chuvas com enxurradas, desabamento, problemas no Sul e... assim, Sul e Sudeste, parte do Sudeste. Não é? Está certo? E o que é o Laninha? Laninha é exatamente o inverso do El Nino. É como se fosse uma gangorra, um clima, uma gangorra em equilíbrio. O El Nino é um desequilíbrio. O Laninha é a tentativa do retorno. Só que não volta ao ponto zero. Vai lá em cima de novo. Então, tudo o que acontece no El Nino acontece ao contrário no Laninha. No Laninha você vai ter, então, para o Brasil, o quê? Seca no centro-sul do nosso território. e chuvas no Nordeste. Ah, professor, por isso que esse ano estão falando de crise hídrica lá na Cantareira, em São Paulo, e previsão de crise hídrica energética aqui? É verdade. É por isso mesmo, porque estamos no ano de Laninha. Se o El Nino for muito forte, for muito intenso, a Laninha vai ser também muito intensa. Se o El Nino for mais brando, a Laninha vai ser mais branda. de quantos em quantos anos acontece? Já falei, não se sabe. Pode ser de uma quantidade menor de anos, pode ser uma quantidade maior. Tá certo? Vamos fechar a aula, galera. já deu 31 aqui. Bacana. Essa é a nossa conversa. Gostei realmente. Já tratamos aqui dos três maiores, mas eu não queria fechar a aula sem falar dos problemas ambientais no meio urbano, porque muitos deles estão associados ao clima. Poluição sonora, visóatmosférica, doenças urbanas. Aqui, isso aqui é clima, ilhas de calumbre, ação térmica, impactos no clima, qual o verde possível na cidade, ocupação de áreas sensíveis, chuvas ácidas, depósitos de resíduos sólidos. Eu vou destacar dois aqui. Pra fechar a aula, eu vou destacar esse problema ambiental típico da alteração antrópica no clima urbano. Não estou entendendo nada. Isso aqui é uma mancha, parece um desenho de uma pintura contemporânea, um jogo de videogame. Isso daqui, como vocês podem ver aqui embaixo, nessa pequena legenda, variação da temperatura no centro de São Paulo. Ou seja, no centro da grande mancha urbana, você tem uma temperatura maior do que nas periferias. Por que isso? Isso já é mensurado. Isso pode acontecer em várias cidades. Aqui em Brasília, a UNB tem um estudo que mostra que águas claras, que é uma área verticalizada, densamente ocupada aqui, tem uma temperatura média mais alta agora do que na década de 80, muito pouco tempo, quando não existiam prédios ali ainda. A formação de ilhas de calor se dá por conta do adensamento urbano. tira a vegetação, bota concreto, impermeabiliza o solo. A água que cai fica sob o asfalto, não infiltra, aumentando a concentração de vapor d'água na atmosfera. Aqui no centro, muita poluição de veículos, também grande concentração de carros, tráfego urbano. Então, outra coisa, com verticalização, São Paulo é um exemplo, águas claras também, diminui a circulação atmosférica. Esses fatores todos fazem com que, no meio de um centro urbano densamente povoado, você tenda a ter uma temperatura mais alta do que nas periferias. O nome disso é formação de ilhas de calor. E a última imagem, essa é a imagem de São Paulo, é a ideia da inversão térmica. A inversão térmica não é tão habitual como a formação de ilhas de calor. A inversão térmica vai acontecer em alguns ambientes. São Paulo é um exemplo clássico aqui do Brasil. E no inverno, aqui embaixo, forma-se uma bolha de ar frio e poluído e sujo. Porque a cidade não para, né? Continua a ter movimento industrial, fornos funcionando ali no meio da noite. Então, essa massa de ar frio que cobre a cidade à noite, ela é suja, poluída. Quando o dia começa e forma-se um tampão aqui em cima, um colchão de ar quente vai se formando, mas não consegue penetrar nessa massa de ar frio. Até que no meio do dia, a variação térmica é tão grande que aí você tem o processo de inversão térmica normalmente acompanhado de uma garoa e por aí vai. Isso para quem tem problema respiratório e é um horror. Primeiro porque de manhã você está respirando um ar sujo, um ar poluído e depois, quem tem problema alérgico sabe o que eu estou falando. Você sai de casa todo agasalhado porque esse ar frio, óbvio, é frio e eu estou falando de um fenômeno que acontece predominantemente no inverno e no meio do dia com o processo de inversão térmica a temperatura muda bruscamente. Repito, para quem tem problemas alérgicos sabe o que eu estou falando. eu tenho essa variação térmica brusca causa rinites, problemas expiratórios o que é um horror para essas pessoas. Beleza, beleza. Mais um problema derivado da ação humana. Olha a urbanização como fator do clima. Galera, eita bom. Foi mal. Foi muito aqui. É isso aí. Obrigado pela atenção. Fechamos esse primeiro esse pacote sobre a dinâmica climática. na próxima semana já vamos invadir o próximo conteúdo já finalizando o ano letivo mas num processo contínuo de preparação pensando no concurso que você vai fazer no próximo ano quando estiver no terceiro ano. Valeu? Beijo. Tchau, tchau, tchau.